Te exaltamos Jesus, exaltamos o Teu santo nome, declaramos o Seu nome, o Senhor é a nossa bandeira, declaramos o Seu nome Senhor, Jeová Rafa, o Deus que cura, declaramos o Teu nome Senhor, o grande El Shaddai, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre há de vir, é Ele que governa, o caos não governa, a doença não governa, as notícias não governam, a instabilidade não governa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, Ele governa, Ele reina para todos sempre, amém, amém, amém. Te exaltamos Jesus, te exaltamos Jesus, te exaltamos Jesus, seja adorado, seja exaltado em cada casa, em cada lar que nos acompanha agora, alguém que está agora sozinho, talvez no intervalo de um trabalho, talvez na área da saúde, se conectou nessa transmissão, seja exaltado agora, talvez num quarto de hospital, talvez também alguém está ouvindo num carro, fazendo um trânsito entre uma cidade e outra, o Senhor seja exaltado, na casa de cada família, que o Senhor seja exaltado e que o Senhor assuma o Seu lugar, de honra, de glória e de governo, não apenas entregamos ao Senhor canções, mas declaramos a Sua presença e o Seu governo, como está escrito em Isaías 9, que não terá fim, não terá fim, o governo de Deus não parou para nada. O tema da palavra que Deus trouxe ao meu coração aqui hoje é fé inabalável, somos convidados, a palavra de Deus fala que Jesus é uma rocha inabalável, debaixo dos nossos pés, o nosso chão não caiu, a nossa base continua firme, Ele continua inabalável. E durante toda essa transmissão eu quero convidar você a declarar a palavra que você está ouvindo, a palavra de Deus, ela é rocha firme para que sustente você nesse tempo e em cada momento da sua vida. 1 Samuel, a nossa leitura bíblica anual, hoje nós lemos 1 Samuel 26 a 28, e saltou aos meus olhos esse momento de Davi, um momento instável, um momento de muita incerteza, um momento em que ele obedeceu, ele confiou, ele fez o que era correto, ele andou em fidelidade, ele honrou a palavra de Deus, os princípios da palavra, ele honrou seus líderes, ele honrou sua família, e o que aconteceu? Ele estava num momento de instabilidade, fugindo, se escondendo entre cavernas, porém, 1 Samuel 26, 23, olha o que Davi fala, o Senhor recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Davi estava num momento em que ele se escondia, ele fugia, ninguém quer viver como um fugitivo, ninguém quer viver se escondendo, ninguém quer viver em tempos de inconstância, de instabilidade, Davi estava nesse momento depois de ter feito o que era correto, depois de ter feito aquilo que ele precisava fazer, e ele estava vivendo a sua instabilidade, mas ele olha e ele lembra de quem Deus é, Deus não é Deus quando ele faz o que você quer, Deus não é Deus quando ele faz o que nós queremos, o que nós precisamos, temos que confiar em Deus o tempo todo, e é isso que Davi estava fazendo, ele passou um pouco mais de 10 anos vivendo como fugitivo, entre cavernas, correndo de Saúl, sem ter feito nada de ruim a ele, Saúl já havia sido rejeitado como rei, mas ele sabia que esse tempo era passageiro, para ele durou longos anos, eu não sei quanto tempo vai durar um tempo de estabilidade, na sua vida, na minha vida, mas Davi se lembrou, Davi se lembrou que sempre vale a pena confiar em Deus, é tempo de confiarmos nele, vai valer a pena nos apegarmos nele, eu sinto que tem pessoas que estão assistindo aqui agora, que se afastaram de Deus, que foram para longe, que talvez negociaram seus valores, e Deus está falando para você hoje, é tempo de voltar, é tempo de se apegar em Deus, é tempo de voltar o seu coração para Jesus, é tempo de você voltar a confiar e crer, e refazer o seu altar, talvez o altar caiu na sua casa, é tempo de refazer esse altar aí na sua casa, é tempo de você levantar esse altar de adoração a Deus, aonde você está, e também eu penso que talvez pessoas que estão confiando, há muito tempo, são fiéis, estão caminhando em fé, e você talvez passou por momentos de dúvida, de incerteza, de medo, ver aquele pensamento, será que vale a pena? Olha o que está acontecendo comigo, é tempo de você fazer o que Davi fez, olhar para Ele, declarar quem Ele é, declarar o caráter dEle, e avançar, avançar, Deus fala o tempo todo, a grande questão é se a gente está na frequência correta, será que você está na frequência correta? Sintonize a frequência da voz de Deus, valorize a voz de Deus, ouça a voz de Deus, nesse tempo, como disse a W. Toza, ele disse que, é do caráter de Deus falar, da natureza de Deus falar, Ele se comunica com a gente, se comunica com os homens, Ele se comunicava com Adão, na viração do dia, Jesus veio para reestabelecer a comunhão de Deus com o homem, Ele é o projeto, o plano perfeito de Deus, para restaurar a nossa comunhão com Ele, Ele fala, e a Bíblia fala, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é ano da palavra e da família, é hora de você reafirmar as promessas de Deus, eu tenho aqui, no meu celular, um bloco de notas, que eu anoto profecias, apontamentos do céu, esses dias eu estava olhando, eu vi mais de 10 notas, onde eu colocava aqui, onde eu coloco, onde eu armazendo, onde eu coloco um histórico de promessas, de profecias, as vezes eu estou lendo um texto bíblico, Deus começa a falar comigo, eu vou lá para as notas, e eu falo, nesse dia Deus falou comigo isso, outras vezes alguém chega para mim, quer entregar uma palavra profética, aquilo queima no meu coração, eu coloco lá, porque o caráter de Deus, não muda em tempos instáveis, a promessa de Deus, não é abalada em tempos instáveis, o que Deus prometeu na sua vida, vai se cumprir, é tempo de realinhar o coração, aquecer a chama, colocar lenha nessa fogueira, e crer, que Deus vai fazer, Ele não se abalou, tem promessas de Deus, para a nossa nação, qual que foi a profecia de Deus, para a nossa nação, nesse tempo, que o Brasil é celeiro de missionários do mundo, que tem um avivamento acontecendo na nossa nação, ei, não tem nada no céu, que pegou Deus, desprevenido, não tem nada no céu, que pegou Deus, de surpresa, que abalou seus planos, as promessas dele, continuam fiéis, poderosas, imutáveis, um mundo instável, não muda um Deus imutável, é tempo, de olharmos para Ele, e caminharmos com Ele, aqui em 1 Samuel 26, nós vemos aqui, versículo 6, então Davi perguntou a Eteu, a Emeleque, e a Abizai, cuja mãe era Zeruia, e cujo irmão era Joab, quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saúl? Eu vou, respondeu Abizai, assim, naquela noite, Davi e Abizai, entraram no acampamento de Saúl, e encontraram dormindo, no centro do acampamento, com sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça, Abner, e os soldados, dormiam, em volta de Saúl, então Abizai disse a Davi, esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu atravesse Saúl com a lança dele, e o espete no chão com um só golpe, não precisarei dar dois golpes, o Senhor me livre, de levantar a mão, contra quem Ele escolheu como rei, vamos pegar o jarro e a água, e a lança dele, e vamos embora, versículo 17, Davi sai com Abizai, chama a atenção de Saúl, pergunta para ele, onde estava o seu jarro, onde estava a sua capa, e aí então, Saúl percebe, que Davi esteve lá, e não quis matá-lo, não quis retribuir a ele, o mal que ele estava querendo fazer a Davi, então, versículo 17, Saúl reconheceu a voz de Davi, e perguntou, Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi, versículo 22, então Davi disse, aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens, venha buscá-la, o Senhor Deus recompensa, aqueles que são fiéis e corretos, hoje Ele colocou o Senhor, nas minhas mãos, mas eu não levantarei a mão, para matar aquele, que Deus escolheu como rei, assim como eu hoje, respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo, e me livre de todas as dificuldades, e Saúl respondeu, Deus o abençoe, meu filho, tudo que você fizer, dará certo, então Davi foi embora, e Saúl voltou para casa, um desfecho inacreditável, para uma crise, sem precedentes na vida de Davi, e na vida de Saúl, ali o reino estava em crise, Davi estava sendo apontado como rei, ele tinha poucas chances, de vencer, aquele que o perseguia, com todo o seu aparato de rei, com todo o seu exército, mas Deus deu uma solução, Deus deu um caminho sobrenatural, Deus usou os seus fiéis, e Ele continua usando os seus fiéis, sobre a terra, como diz em 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, como diz 2 Coríntios 4,16, por isso nunca ficamos desanimados, porque o nosso corpo, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, receba uma renovação espiritual, sobre a sua vida, todos os dias, mesmo que aparentemente, fisicamente, o nosso exterior, o nosso mundo, esteja desgastante, esteja complicado, esteja inseguro, o seu espírito está se renovando, e o que é você, aqui em 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, o que é você viver por fé, quando você vive por fé, primeiro, guarde isso no seu coração, você é dirigido por princípios, e não por sentimentos, você é dirigido por princípios, e não por sentimentos, tem muitos sentimentos negativos, nesses dias, mas eles chegam até você, mas eles não podem dirigir você, olha o que está escrito, versículo 11, o Senhor me livre de levantar a mão, contra quem ele me escolheu como rei, no momento importante, de decisão, o que Davi fez? Ele não recorreu aos seus sentimentos, ele recorreu aos seus princípios, que princípios? Honra, fidelidade, um caráter aprovado, diante de Deus, honrar quem Deus estabeleceu, para ser rei, ele se posicionou, e ele honrou o princípio que ele pregava, então, nesse tempo, não seja abalado, não seja abalado por sentimentos, não seja abalado por emoções, desejo de vingança, talvez, ansiedade, instabilidade, é verdade que você não pode impedir um pássaro, de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça, às vezes os sentimentos vêm, eles voam sobre você, sentimentos ruins, sentimentos de incerteza, sentimentos de medo, como que vai ficar a minha vida financeira, como que vai ficar a minha saúde, será que esse vírus vai me pegar, como que vai ser, será que vai durar um mês, será que vai durar 15 dias, será que vai durar 3 meses, eu não sei, talvez sentimentos ruins, em tempo de incertezas, chegaram até você, mas não seja dirigido por eles, não seja dirigido por eles, seja dirigido por princípios, se Davi fosse dirigido por sentimentos, ele teria agido contra aquilo que Deus tinha estabelecido como rei, quando a gente age com sentimentos apenas, a gente age contra o que Deus está fazendo, ei, deixa eu te dizer uma coisa, no meio de tudo que está acontecendo, Deus está fazendo algo bom, Deus está fazendo algo novo, pensa aqui comigo, no tempo do Egito, o povo de Deus estava sendo escravo, o povo começou a aumentar em grande escala, e aí aconteceu algo terrível, terrível, sobre a nação do Egito, contra o povo de Deus, sabe o que aconteceu? O infanticídio, as crianças de 2 anos para baixo, começaram a ser assassinadas, pensa num tempo tenebroso, pensa num tempo difícil, mas no meio daquele tempo, Deus estava levantando Moisés para resgatar o povo do Egito, então, é verdade, que nós atravessamos tempos difíceis, mas Deus sempre está fazendo algo, e quem é dirigido por sentimentos, o que faz? Ele não contribui para aquilo que Deus está fazendo, se Davi fosse dirigido por sentimentos, ele teria atacado, aquele que Deus tinha estabelecido como rei, para aquele tempo, outra coisa, quando você vive por fé, você é movido pelo céu, e não por notícias, não por notícias da terra, olha só, versículo 8, então Abizai disse, olha a notícia, eu fico imaginando se fosse hoje, ia ter compartilhado uma notícia de WhatsApp, ia ter falado, olha o cenário é esse, ele ia tomar uma decisão, em direção a uma notícia que chegou, olha, chegou o momento, é hora de você matar Saul, então Abizai disse a Davi, essa noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos, em outras palavras era, chegou uma notícia, é hora de você matar Saul, esse é o melhor momento, você agora vai ser livre desse que te persegue, mas essa notícia era fake news, deixa eu te dizer uma coisa, até notícias verdadeiras da terra, elas podem provocar sentimentos ilegítimos em você, elas podem trazer você a decisões ruins, você precisa analisar com outro ponto de vista, então você tem que ser movido pelas notícias do céu, você tem que ser movido pelo que Deus está fazendo, não seja movido por qualquer noticiário barato, é difícil hoje em dia confiar no noticiário, a gente vê uma notícia no lugar, a gente vai ver em outra, a gente vai ver a realidade, porque a gente não confia mais, há uma crise de confiança, há muitos interesses por trás, a política, a economia, a indústria, os interesseiros da mídia, e aí a gente fica no meio dessa guerra toda, seremos completamente abalados e aniquilados, se ficarmos no meio dessa guerra, mas jamais seremos abalados, se ouvirmos as notícias do céu, se olharmos para ele, se confiarmos nele, se entendermos o que ele está fazendo, e ele está fazendo algo novo agora, a igreja está se juntando, Deus está trazendo altares edificados em cada lar, os pródigos estão, eu ouvi notícia agora mesmo, que três pessoas próximas a uma das nossas voluntárias, líderes, entraram em contato, estavam longe, estão voltando para Jesus, Deus está fazendo coisas novas, e o que ele está fazendo vai ficar, vai prevalecer, e é para isso que nós temos que olhar, e por último, você é sustentado por Jesus, e não pelas circunstâncias, você é sustentado por Jesus, e não pelas circunstâncias, e Saúl respondeu a Davi, que Deus o abençoe meu filho, tudo o que você fizer dará certo, e Davi foi embora, e Saúl voltou para casa, o que aconteceu aqui? Deus converteu o mal em bem, é isso, Deus converteu o mal em bem, aquele que perseguia, abençoou, e eu fico tão impressionado com esse texto, que aqui, Davi, ele recebe a bênção da filiação, aquele que o perseguia para matar, fala meu filho Davi, e abençoa Davi, o que é isso? Sabe, Davi não recebeu a filiação, não foi a bênção da filiação, a bênção da paternidade espiritual, ele recebeu a bênção para prosperar, e de fato ele teve um reino próspero, mas ele recebeu, não porque simplesmente o rei era bom, o rei era honesto, o seu pai espiritual era bom, era honesto, ele recebeu porque ele se posicionou como filho espiritual, Deus honra o princípio que ele estabelece, a vida flui através da honra, eu fico pensando nesses dias, Deus vai restaurar a honra dos filhos aos pais, Deus vai restaurar a honra dos pais aos filhos, dentro de casa honraremos uns aos outros, oraremos uns pelos outros, nos preocuparemos uns com os outros, e não importa o cenário que você está trazendo, às vezes eu vejo alguém falando mal de alguém, isso diz mais sobre quem está falando, do que da pessoa que está sendo falada, então a sua postura é que determina, porque a sua atitude é maior do que a sua circunstância, a sua atitude é mais forte, ela prevalece diante de uma circunstância ruim, e foi isso que aconteceu com Davi, ele honrou, ele zelou o princípio, ele creu na palavra, e Deus converteu o mal em bem, você é sustentado por Jesus, você não está à mercê de traição, você não está à mercê de desonestidade, você não está à mercê de uma economia ruim desse mundo, você não está à mercê de tempos instáveis, você não é refém de nada que acontece na terra, se você está guardado nas mãos do Salvador, do Redentor, daquele que vive, daquele que reina, daquele que é, que era e sempre será, então confie que Ele está guardando a sua vida, Ele está cuidando de você, Ele está te protegendo, você é sustentado por Jesus, e não pela circunstância, o mal que foi planejado para Davi, Deus converteu em bem, o mal era que ele fosse assassinado, aquele que foi procurado para ser assassinado, saiu abençoado para aquele que é o assassinaria, ei, é tempo de reviravoltas sobrenaturais, Deus está convertendo o mal em bem, ligue a sua frequência, sintonize a sua frequência, na voz de Deus, como eu disse no começo, Deus fala o tempo todo, Deus está falando, Deus está fazendo grandes coisas, a grande questão, é se você está sintonizado na frequência correta, e assim ficou pronto, e aí 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 Legenda Adriana Zanotto